Gabi, vamos fazer a nossa primeira caminhada e o primeiro acampamento do Campinho Selvagem da vida? É a resposta dela. Estamos chegando de noite, chegamos, são sete, vai começar a subir de noite, pra conseguir ver amanhã nascer do sol, o pôr do sol não deu tempo, né Paula? Chegou, Gabi está dormindo, vamos colocar ela daqui daqui a pouquinho no peito e vamos levar. A gente se atrasou muito mais do que o previsto e a gente vai começar a trilhar à noite, ó. Já é pacote. Depois de uma epopeia pra conseguir se arrumar e pra sair, começou a caminhada, o Gabi está aqui no meu colo, com o Paulo aí na frente, subindo. O sol está estrelado. Tá. Oi. Já estamos há uma hora subindo, ainda bem que está de noite porque senão o calor ia... Ó, tá, eu estou suando aqui, ó. Gabi dormindo. Está pesado aí, ó. Achei que ia ser uma subidinha de feijão com arroz. Só o Paulo está numa boa. Mas com essa carga pesada aqui que eu estou aqui carregando aqui, a casa inteira. Vamos lá, Paulo? Vamos lá, vem. Vamos lá. Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. Ih, está trocando a Gabizinha aqui no topo da Pedra da Marcela. Vai rolar. Né, meu amor? Ó. Ah, vontade de mamar, né? Tem que dar ali na montanha também, né? Hora do rango de todo mundo, né? Rabi, Damar. Lá embaixo é Paraty. Nossa barraca. Gabi, bom dia. Nascer do sol com o pólo aqui. Nascer do sol, vista para a Baía de Paraty. Tá aqui, ó. Pronto, vou soltar. Vamos ver aqui nascer do sol. Olha que legal essa barraquinha que a gente deixa a Gabi protegida dos pernilongos. É, Gabi. E aí, ó a vista que a Gabi tem. Vai até o Rio de Janeiro. O Fernando tá aqui, espantando o currículo pela manhã. A Gabi dorme. Enquanto a Gabi mama, o que você tá arrumando tudo. E olha quem que a gente tem aqui. Uns burricos. Que tão dando muito trabalho. Caraca. Hum, amigrão. Só faltou o papagaio e a sogra então, né? Pela merda. Que trampo. Imagina se eu tô pra ficar uma semana, dois dias. Esse visual aqui vale qualquer esforço, né, Gabi? Demais isso aqui. Bora. Consegui, né? E aí, amor? Baba? Fácil fazer trilha com o neném? Caramba. É um belo teste vendo o começo pra aprender. Trilha de uma hora, os dois exaustos. Mas, subida de três quilômetros é uma hora. Pouco pra fazer. Uma hipopeia. Esqueci me trazer o papagaio. Puta, faltou. Faltou o papagaio e a sogra. Cadê a sogra, Paulo? Tá sempre junto agora. Tá sempre junto agora. Estadilla. Faltou, Faltou. ría e первos anos. Obrigado.